Macarrão com molho vermelho, o mais fácil, porém muito saboroso. Pra fazer esse nosso macarrão com molho vermelho, o que nós vamos precisar? Ó, espaguete eu vou utilizar, vou usar massa de grano duro, usa de grano duro porque facilita a tua vida, tá? Aqui tem 125 gramas de massa, é um pacote dividido por 4, é quantidade pra uma pessoa. Se você for fazer pra mais gente, é só multiplicar, tá? Além da massa, vamos usar extrato de tomate, vamos usar sal, alho picado, cebola picada, queijo parmesão ralado, sal, óleo e pimenta. Só um adendo pra vocês, o que é o grano duro? O grano duro é um trigo que tem o grão mais duro, ele libera menos amido quando você cozinha a massa. Aí a massa não gruda, você nem precisa pôr óleo pra cozinhar a massa e nem precisa lavar a massa. Na água fria, depois de cozida, pra ela ficar soltinha. Ele vai ficar soltinho por causa dessa qualidade do grano duro. Isso aí, você lê lá no pacote, tá? No pacote tá escrito, massa de grano duro, tá? É só você escolher isso aí pra facilitar a tua vida. Bom, eu tenho 2 litros de água fervendo, onde eu coloco uma colher de sopa de sal. E aí, já vamos pôr ali a nossa massa. Aqui ó, você põe ela esparramando, tá? Aí, ela cai aberta esparramando, é mais fácil dela ir afundando na panela. Tá gostando dessa receita? Você gosta de vídeo e de receita, né? Então você precisa ir lá na minha cozinha. Lá na minha cozinha tem centenas de vídeos de receita e também milhares de receitas escritas. Pra você chegar até lá, é só você clicar no link que tá aqui no primeiro comentário ou nesse link que está aqui. Vai lá na minha cozinha, aproveita. Enquanto a nossa massa cozinha, vamos fazendo aqui o nosso molho. Vou começar colocando aqui um pouco de óleo, pouco mesmo, tá? Depois de colocar o óleo, vamos lá, alho. E a cebola, não muita. E vamos no fogo baixo, ó. Dá uma boa refogada nesse alho com essa cebola. Nosso alho e a cebola já deram uma boa transparência, sem deixar queimarem. Vamos pôr aqui, ó, o extrato de tomate. Nós estamos fazendo isso aqui, gente, e a nossa massa está cozinhando, tá? Então, pôr o extrato de tomate e aí eu vou pegar um pouco da nossa água aqui, ó. Que é uma água que já tem um pouco de amido. E vamos pôr aqui. Agora eu aumento o fogo. E vamos, ó, abrir esse extrato de tomate. Na panela, vou pôr uma pitadinha de sal e pimenta. Aí você põe ao gosto. Essa que eu tô usando é pimenta branca moída na hora, tá? Gosto muito da pimenta branca moída na hora. Começou a ferver, já levo para o fogo o mais baixo possível novamente. E ele tá aí agora só aguardando a nossa massa ficar al dente. Vamos ver, ó. Já tá al dente. Nesse momento, eu desligo aqui e escorro a massa. Vantagem da granudura, ó. Da panela, direto pra outra panela com o molho. Isso aqui agora, ó. Ele vai ficar nesse molho aqui, cozinhando. Aí em torno de uns dois minutos. Até que ele fique bastante encorpado. Só falta, ó, queijinho ralado. Hã? E aí vamos provar, né? Hum, ó. Que delícia! De macarrão com molho vermelho. Refeição rápida. Doze minutos. Prato muito legal. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui, cozinhando com o chefe. Gostou da receita? Então você vai amar o nosso canal do WhatsApp. Se inscreve lá. Lá você vai receber dicas exclusivas. Além de receber as receitas antes de todo mundo. É só clicar nesse card aqui do lado. Olha só. E aí